Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal. Para quem não me segue nem no Facebook nem no Instagram, vamos já começar por tirar o elefante da sala, que é o meu novo corte de cabelo. É verdade, eu cortei o cabelo, eu usei o cabelo comprido durante muitos anos e decidi mudar e fiz este corte que se chama long bob, ele é assim mais curto aqui atrás e vai ficando mais comprido aqui à frente e se não me seguem nem no Facebook nem no Instagram, é uma ótima oportunidade para o ir e fazer. O vídeo desta semana é neste tutorial desta maquilhagem que vocês veem aqui. Eu acho que ele é um smokey eye super apropriado para o verão e que pode com certeza ser usado num casamento, seja ele de dia ou mais à noite. Por isso, eu como no vídeo dos favoritos fiz esta pergunta e houve umas quantas pessoas que me disseram que sim, que gostavam de ver este tipo de maquilhagens apropriadas, eu achei que esta era uma ótima opção, com uma pele muito fresca e com uns olhos assim mais marcantes, com esta linha da água mais azulada que dá sempre uma alegria ao look. Decidi também neste vídeo colocar em ação alguns dos favoritos que eu coloquei no vídeo da semana passada. Por isso, se quiserem saber como é que é fácil fazer este look e ver os favoritos em ação, é só continuar a ver o vídeo. Então, a pele já está hidratada, não só para alimentar a própria pele, mas também para ajudar a maquilhagem a durar muito mais tempo. Se não é tanto, se a vossa festa, ou se o vosso casamento, ou se o vosso sunset for ao ar livre, o passo a seguir à hidratação é aplicar um protetor solar super fundamental todos os dias do ano. A menos que a vossa base tenha um bom fator de proteção solar, ou o vosso BB Cream, que também existe com fator de proteção solar. E o próximo passo, então, é passar para a base. E a base que eu vou usar hoje é aqui esta da L'Oreal. É o Nude Magic Cushion, que vocês já viram. Tem um vídeo com um review só sobre esta base, que eu vou deixar aqui alentado. A cor que eu estou a usar é o 3. E eu vou aplicar com um pincel de topo reto. Este é o F80 da Sigma. Aplico com batidinhas, sem arrastar o pincel. E em algumas zonas do rosto eu vou fazer alguns movimentos circulares. Aplico só uma camada fininha, porque eu quero uma pele muito fresca. No entanto, se vocês quiserem uma coisa com mais cobertura, vocês podem aplicar duas ou três camadas desta base. A próxima coisa a fazer é, então, corrigir as olheiras e iluminar já um pouco o rosto. Eu vou usar aqui a junção destes dois corretores de olheiras. É este aqui da Maybelline, que é o Fit Me Concealer na cor 20, que eu adoro. E este aqui da Urban Decay, que se chama Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer, que, na verdade, toda a gente adora e eu não sou o maior fã, mas agora descobri, assim, uma boa forma de o conseguir usar. E então eu vou aplicar naqueles mesmos sítios de sempre, abaixo do olho, no formato do triângulo divertido, no nariz, no cupido, no queixo e na testa, o Fit Me Concealer da Maybelline. E depois vou aplicar em alguns pontos do rosto o corretor da Urban Decay, porque é um bocadinho mais claro e vai ajudar a iluminar ainda mais. Depois, com a esponjinha úmida, esbato tudo. Passo também pelas pálpebras, para funcionar como primer de sombras. Agora, para fixar o corretor de olheiras, eu vou usar aqui desta paleta da NYX e vou aplicar com a esponjinha úmida mesmo. Eu vou usar a junção aqui deste amarelo com este rosa, para cobrir ainda um pouco mais a minha olheira e iluminar o rosto. E passo por todos os sítios onde apliquei o corretor de olheiras, inclusivamente na pálpebra superior. Ainda com esta paleta, mas com este tom aqui, mais cor de pele, vou fixar aqui no sítio onde a seguir vou esbater o bronzer e o contorno. Só para facilitar a que tanto o bronzer como o contorno se esbatam muito melhor e não fica assim uma mancha no sítio onde vamos aplicá-los. Com o mesmo pincel que usei para fixar aqui na zona do bronzer, eu vou usar aqui a última cor desta fila de baixo, ou a primeira, é a primeira, e vou aplicar no formato do 3, na lateral do rosto, para aquecer o rosto e também um pouco no nariz. Agora, com o pincel mais apertadinho e esta cor aqui, que é um castanho mais acinzentado, eu vou contornar o rosto aqui, mesmo onde acabam aqui o osso da maçã do rosto, para deixar o rosto mais fino. Vamos terminar o rosto completamente antes de passarmos para os olhos. E eu não vou usar blush neste look, mas vou usar aqui esta paleta de iluminadores da Sleek, que também falei no vídeo dos favoritos, e vou usar este tom aqui, que é em creme, para iluminar abaixo do osso da sobrancelha e também no canto interno. E depois, com estes dois aqui de baixo, ilumino acima do osso da sobrancelha, no cupido e no nariz. Se vocês preferirem usar blush para ter uma corzinha mais alegre, força nisso. Eu hoje optei por não usar. E então agora vamos passar para os olhos. E vamos usar aqui quase todas as sombras para este look desta paleta da Makeup Revolution, que se chama Flawless, que eu também falei no vídeo dos favoritos. E vamos começar por usar, só dizer-vos que todas estas sombras têm nomes que vão estar escritos. Passar aqui dita, vai escrevê-los para vocês. Mas eu agora aqui, eu perdi aquele plásticozinho que vem em cima que tem os nomes, e eu não sei os nomes de cor. Por isso, não se preocupem, os nomes vão ficar todos escritos. E a primeira cor que eu vou usar, ou melhor, são duas, é uma mistura aqui destes dois castanhos e vamos aplicar no côncavo do canto externo para o canto interno, com um pincel assim, gordinho. As próximas cores que nós vamos usar, vamos usar aqui esta cor da paleta da Makeup Revolution, misturada com esta cor aqui da Makeup Geek, que se chama Beaten. E com o pincel um bocadinho mais apertadinho do que o que usámos anteriormente, vamos fazer uma mistura. Agora, apanhamos aqui um pouco da paleta da Makeup Forever e um pouco da sombra da Makeup Geek. E aplicamos no côncavo e no canto externo e não deixamos descer e esbatemos para fora e para cima. Voltamos com o pincel da primeira cor e esbatemos ainda melhor. E vamos por fases, construindo a cor pouco a pouco até termos a cor que nós desejamos, porque é mais fácil ir acrescentando do que acrescentar tudo e deixar tudo muito borrado. A próxima coisa que nós vamos fazer é para a pálpebra móvel. E vamos usar um pincel assim, achatado. Eu vou molhar o meu aqui com o Fix Plus da Makeup, mas sor fisiológico ou gotas oftalmicas fazem o mesmo efeito. E as cores que eu vou usar são três aqui da paleta da Makeup Revolution. E eu vou usar este cinzante aqui do cantinho e depois vou pôr em cima uma mistura destas duas. Mas eu vou mostrando à medida que vou fazendo. Depois, esperam que o Fix Plus seque um pouco e voltam com o pincel que usaram em segundo. e desbatem a junção das cores. Vamos passar agora para a pálpebra inferior. E a primeira coisa que nós vamos fazer é voltar com a junção destes dois castanhos e vamos bati-los aqui em baixo. E para terminar aqui com as cores, a parte divertida deste tutorial. Eu vou pôr na linha da água da pálpebra inferior aqui este lápis da Makeup Forever que eu comprei nos saldos da Sephora por 10 euros. E ele chama-se Aqua Eyes. e vou aplicá-lo aqui na linha da água da pálpebra inferior. Volto com o pincel do castanho e esbato mais uma vez. E para terminar os olhos completamente, só nos falta revirar as pestanas e aplicar uma boa camada de máscara de pestanas nas pestanas de cima e nas pestanas de baixo. E eu vou usar, como não poderia deixar de ser, aqui esta da L'Oreal que eu estou, como vocês sabem, muito, muito fã. Para terminar, então, só nos faltam os lábios. E hoje eu vou usar aqui um gloss da Gerard Cosmetics na cor Coral Craze. Que é assim um tom meio coral. Vocês podem optar pela cor que vocês gostarem mais. E para terem certeza que a vossa maquilhagem dura o tempo todo, um spray fixador. Eu vou usar este aqui da NYX. Vocês podem usar o que vocês tiverem. Se não tiverem nenhum, podem usar também água termal. E o tutorial foi isto. Super simples, como puderam ver. Dizer-vos só, como vocês podem ver aqui, estas sombras da paleta da Makeup Revolution, aquelas brilhosas que eu vos falei já várias vezes, funcionam muito bem. Tanto com o pincel seco, como com o pincel molhado que fica este efeito de como se fosse uma sombra em creme maravilhosa. Dizer-vos que este look eu já o tinha pensado antes de toda esta problemática das maquilhagens dos casamentos, mas achei que ele enquadrava super bem aqui. Dizer-vos também que tem um Get Ready With Me ou Arranja-te Comigo de um casamento que eu vou ter durante esta semana para postar, para vocês verem, é uma maquilhagem muito mais simples, com muito menos cor e muito menos sombras esfumadas. Ainda assim, a pele é sempre um elemento fundamental nestas maquilhagens de festa, de casamentos, debatizados e outra coisa também muito importante é a duração da maquilhagem. Nós queremos que a maquilhagem dure o máximo de tempo que nós conseguirmos. Espero muito que vocês gostem, que tentem fazer. Não se esqueçam também que me podem continuar a seguir no Facebook, no Instagram e de subscrever aqui o canal para estarem a parte de todos os vídeos que vão saindo. Mais uma vez, muito obrigada de coração por estarem desse lado e até para a semana. Que pintura lida! Eu vou... Mentira! Vamos usar esta cor aqui da paleta da Makeup Revolution. Isto está a gravar. Está. Dizer-vos então... Dizer-vos isto... Não, deixa eu ver se... Isto está. Dizer-vos...